Fernando Toné, como é que está, antes de você falar do Paranaclube, como é que está a questão do interior? Você que já andou pelo interior do estado, já treinou o Rio Branco, ano passado a gente teve um campeão paranaense do interior, o que esperar dos times do interior para esse ano de 2007, que começaram a se preparar antes, propriamente, do que os times da capital? Exatamente, eu estive em 2000, eu estive no Irati, naquela oportunidade o Irati estava na segunda divisão do Paranaense, e nós subimos o Irati para a primeira divisão, onde está até hoje. O ano passado eu estive junto com o Saulo, faço parte, há um tempo, já da comissão técnica, juntamente com o Saulo de Freitas, nós trabalhamos no Rio Branco e a gente sabe como funcionam os times do interior, porque a grande maioria desses times tem como calendário o estrito do Campeonato Paranaense. Vários jogadores dali terminam o campeonato, não tem calendário, acabam ficando sem contrato depois. Então, nós sabemos que no início de dezembro a grande maioria desses clubes começam a sua preparação, foi assim que nós fizemos em Paranaguá o ano passado, conversamos então, por esse motivo, pelo fato de conhecer o futebol do interior como funciona, conversamos com o novo presidente, o Orival, tivemos várias reuniões e definimos que para esse Campeonato Paranaense, quem iria iniciar a competição para dar um laço físico melhor para os jogadores novos contratados e os que pegaram férias de direito durante 30 dias, para eles poderem entrar no Campeonato Paranaense, vamos dizer assim, perto do seu 100%, para começar o campeonato de maneira forte. Dessa forma, nós optamos por iniciar os dois primeiros jogos com a categoria sub-20, que foi com méritos campeão estadual nesse ano que passou de 2007, fez um excelente campeonato brasileiro em Porto Alegre, obtendo terceiro lugar, por pouco não foi para a final desse campeonato brasileiro. Nós temos muita qualidade na nossa base e por isso tomamos essa decisão, de iniciar com uma equipe jovem essas duas primeiras rodadas do Campeonato Paranaense. O que a torcida pode esperar dessa equipe jovem? A torcida pode esperar uma equipe altamente competitiva, obediente, taticamente, e com muita disposição para iniciar esse campeonato. E daí Nelson, alguma questão para o Fernando? Eu gostaria de perguntar para o Fernando o seguinte, Fernando, do elenco que o Paraná tem, alguns nomes interessantes, como é o caso de Jumar, tem outros nomes da equipe titular que jogou no ano passado. Nem assim vocês não aproveitarão ninguém nas duas primeiras rodadas? Vocês jogarão com a equipe essa sub-20, que foi terceira colocada no campeonato brasileiro? Será essa a equipe? Será essa a equipe? Sim, pelo fato de que desde o dia 4 de dezembro nós estamos trabalhando com essa equipe, treinamentos na Vila Olímpica do Boquerão, lá na Capanema, alguns jogadores foram para o campeonato nacional, lá o sub-20, aliado a alguns que já não tinham idade para ir para o sub-20 e que foram campeões estaduais. Juntamente com eles tem o Araújo, que esteve no campeonato brasileiro desse ano que passou, e o Ricardo Helle, que foi contratado e acabou não jogando no campeonato brasileiro. Esses dois jogadores também estarão junto com esses meninos. E depois da terceira rodada, quando entra o time titular, vai ter uma mescla com esses jogadores ou saem todos dentro do time novo? Os melhores vão ser aproveitados. A comissão técnica definiu que os jogadores que tiverem maior destaque nesse início de Paranaense se integrarão ao grupo principal e formará ali um grupo de 25 a 26 jogadores no máximo. Qual o time para a quarta-feira? Pergunta do André, torcedor do Parana Clube. A equipe é a base. Não, mas os nomes, quem começa jogando? Você teria o 11 aí para falar para a torcida? Eu tenho 11, mas tenho ainda algumas dúvidas em relação ao setor de meio campo, em relação à dupla de ataque, venho fazendo alguns testes, algumas observações. E a pergunta do Rob Goal aqui, como é que tem o Rob Goal nos treinos? O Robson é um bom atacante, joga bastante dentro da área, tem possibilidades aí de começar o Campeonato Paranaense. Começar jogando nesses dois jogos aí? Não está definido ainda o 11, 100% garantido, mas existe a possibilidade. Perfeito. Diga, Déssimo, uma pergunta para o nosso amigo Fernando. Parabenizar primeiramente o Fernando por estar aqui no Esporte Show, a gente sabe da competência dele, eu já venho acompanhando bastante o trabalho dele e sei que tem material humano. duro é quando o treinador pega e não vê material humano, não vê peça de reposição, então fica complicado. Queria saber o seguinte, depois desses dois jogos, a ideia é mesclar então esses jogadores que venham a se destacar com o grupo principal, até porque eu pensava que eu fosse...